Mais Geek de volta, e a gente tá nesse climão de jogo de luta, aproveitando que Tekken tá com tudo, principalmente depois da sua participação ali, do seu momento de brilhar no Evo 2022, e também do lançamento do anime Tekken Bloodline, que faz a gente pensar o que mais a gente pode esperar do futuro da franquia. Ah, eu quero esperar muito de Tekken, olha, eu nem sou tão fã, mas a gente sabe que tem uma cena competitiva, cara, a cena brasileira competitiva, ela não é tão aparente, mas ela tá aí sempre lutando pra ganhar um posto, ganhar um momento na sua competição aí, e obviamente não tem como a gente falar de Tekken sem falar da cena, mas falando de consoles, porque quem não jogou Tekken nos videogames antigos, no Play 1, no Play 2, principalmente. É, principalmente no Play 1 ali. Não vou falar arcade, porque aqui a gente viu pouco arcade de Tekken oficial aqui, mas videogame era uma febre, mano, uma febre. Eu odiava Tekken no começo. Eu já tinha tido um, já tinha tido Street 3D naquela, não, né? Não, não, esquece. Então, é a seguinte, o jogo de luta 3D, é assim, super rápido, o jogo de luta 3D, ele era colocado como o futuro do gênero, e não é bem assim, porque eram jogos completamente diferentes, mas isso as pessoas foram descobrindo com o passar dos anos, porque uma coisa não anulou a outra. Então, você ganhou um subgênero dentro do negócio, e valeu muita pena. Só que depois, óbvio, que quando você é moleque, é diferente a sua maneira de pensar, Valeu muita pena. Valeu. Sabe o que eu nunca acreditei, porque o 3D era o futuro? Porque eu acreditava no SNK. Ah, o Shingeki, ele acreditava no Shingeki, no Kyojin. E aí, tipo, as revistas, né, tratavam o Tekken como futuro e tal, e não sei o que. Aí, eu não gostava muito, eu não gostei muito da experiência de jogar a primeira vez, aí, e isso mudou depois, né? Ó, eu vou falar pra vocês que, lendo a pauta dessa semana, né, do Tekken, eu fiquei surpreso de saber que a Namco nem pensava em fazer um jogo de luta no começo, né? Até ela começar a contratar uma galera, e veio uma galera da SEGA também, que era rival da Namco até então, e tava fazendo um sucesso até aqui meio considerado por causa do Virtua Fighter, né? Virtua Fighter, e tanto que quem veio é Seiiti, que é o cara responsável pelo Virtua Fighter. Exatamente. Um dos, né, no caso. Ah, tá. E aí, eu acho que também, a gente tem que falar um pouquinho do Ken Kutaragi, né, que é responsável lá pelo PlayStation, tá procurando desenvolvedores, né, pra levar jogos lá pro PlayStation, e acho que foi o lugar certo pra jogar, pra levar o Tekken, né? Tanto que os dois primeiros apareceram, eles ainda, apesar de serem poligiosos, ergonais, né, visualmente diferentes, eles não eram tridimensionais, como o Virtua Fighter. Isso foi sendo adaptado, eu acho que a partir do terceiro jogo, as coisas passaram a ser o Tekken que hoje a gente conhece, o alicerce básico do Tekken, nasceu em Tekken 3, né? Acho que ainda hoje é um dos jogos mais importantes, assim, da história dos jogos de luta 3D, mais eu acho até que Virtua Fighter. É, já que você falou dos alicerces, mas vamos falar um pouquinho sobre os jogos aí. Começando pelo Tekken 1, como você falou, ele, ele, acho que ele era bem simples, mas desde o começo ele já trazia muitos extras, principalmente nos videogames, né, como finais diferentes, né? Uma história que fazia a gente acreditar que Kazuya era um mocinho dormindo. No primeiro, né? Pode crer, cara. Eu realmente acreditei, eu caí. Ah, mas todos. Acho que não tem uma pessoa em sã consciência que fale, não, eu sabia que o Kazuya... Não, não tem. Não tem, cara, não tem. Ele é malvadão, ele prova isso no final do jogo, né? Ele joga o cara que ferrou a vida dele de cima da montanha. Não, no Vulcão, não. Não. É, no segundo. Ah, o Vulcão segunda, né? E aí a gente tem o segundo Tekken, que eu acho que por muito tempo eu joguei, foi o que eu mais joguei, cara, assim, de 3 e até chegar ao 3, é claro, mas o segundo eu joguei bastante até. O segundo? Parando pra pensar, assim, porque eu lembro do lance de você ter que jogar com alguns personagens pra destravar outros ali. Você destravava o sub-boss, que era uma skin, digamos assim, né, de outro personagem. Às vezes. Às vezes não. Mas aí tinha muito... Mas aí, cara, aumentava o absurdo, né, a quantidade de personagens que você podia jogar ali, né? Eu achava sensacional. E aí eu acho que veio a cereja do bolo pros brasileiros, que é o Tekken 3, né, que aí tinha muita coisa que chamava a atenção da galera, né? A cereja do bolo que o Kleto falou de Tekken 3 chama Edgordo. Edgordo, né, cara? O Ed é muito mais rico. Voltando. A gente tem o Edgordo aí, que era tido como o apelão das máquinas. Mas ele era? Ah, mas é porque tinha lá o cominho, né? Tá, 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 tá. Aí ele é... Pera, o que que tá, 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 tá? É, era dois botões... É, dois chutes e os dois juntos. Como o professor Giafales. Tá, tá, tá. Você segurava pra trás, apertava chute forte, chute forte, chute direito, quatro. Quatro, quatro e o três, quatro, três, quatro. Aí ele dava duas bicudas e duas piruetas. E derrubava o cara. Já era. Aí você é só repetir. Você nunca perdia no jogo. É isso aí. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou acreditar no que ele tá falando, porque eu vou fingir que eu entendi o que ele tá falando, mas... O médico falou pra gente não questionar muito. Não, sai até os botões, diretor. Quatro, 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 quatro é quatro. É isso aí. Não sei, eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo. Tá todo mundo rindo aqui. Talvez o diretor coloque aqui na tela pra gente aqui depois, tá? Talvez ele consiga explicar isso pra vocês. É, ele explica pra gente qual que é o comando verdadeiro. Mas, ó, depois a gente teve o Tekken Tag Tournament, que esse aí eu também joguei bastante também, cara. Eu também joguei bastante o Tekken Tournament. Você jogou? O Tekken Tournament, ele funciona como um dream match, tá ligado? Sim. A gente teve a história sendo contada, a gente teve um respiro aí e é um jogo que era feito em duplas. Que você perdeu um boneco, acho que você perdeu os dois, ou não precisa regra ver depois. Mas, enfim, era um jogo que você tinha que manujar dois personagens ao mesmo tempo. Que ficavam trocando e ganhando habilidades novas cada vez que você trocava, porque você ganhava combo, né? Tipo, quando você mandava o juggle, eu trocava, fazia coisas diferenciadas aí. E aí, depois a gente teve o Tekken 4, que também foi bem legal, também eu gostei bastante do Tekken 4. Tekken 4, a gente tava conversando que ele foi um jogo meio feito com baixo orçamento. Sim. Mas ele já trazia aí um Jin, inclusive na capa, um visual mais dark. É, foco, morro. Era mal legal, era muito louco. Eu gosto de brincar que o gimmick desse jogo é que o Jin começava de capuz, primeiro só que ele levava o... O capuz ia pra trás. O capuz ia pra trás. É verdade. E aí a gente tem a volta do Kazuya também, né? É, o Kazuya voltando, o Jin mais malvado, tentando organizar as coisas lá da Mishima com o Zaybatsu e tudo mais, né? É, tá vendo? O Jin não é fluxo e cheiro também. E a gente começou a ter umas cutscenes mais legais também. É o Sang-Mishima. É, claro, né? O pessoal, o 4 ainda vai pra Play 2 ainda? Ah, eu acho que sim. Então, aí já tinha que dar uma melhorada, né? Dar uma pulida ali e tal. Aí já dá, já tinha mais recursos. Aí, ó. Aí ele tem o Tekken 5, né? No aniversário de 10 anos da franquia. O Tekken 5, eu acho que tem a abertura que eu mais gosto. É mesmo? Por quê? Por causa que ela é monitor. Só por causa disso? Eu achei que era por causa do, sei lá, mostra algum catá, alguma coisa. Não, aparece um monte de coisa. Tipo, é o da bicicleta, o 5, né? É, então. E aí você tem coisas que estão aparecendo ali, inclusive. Qual que é aquela, que tem uma abertura que tem o Raven aparecendo e matando todo mundo e tal? Ah, Clayton, tá muito difícil. Eu acho que é o 5 também. É o 5? Ah, então é também a que eu gosto também. É a que começa com a Aska. Sim, então. É a que eu gosto também. Então é que eu gosto, galera. Que eles fazem uma versão plágio. que não é plágio, uma homenagem em The God of High School. Eu gosto de um lance que a gente fala, mas não comentou o que já tinha acontecido em Tekken 3, que é aquele modo beat'em up. O Tekken Force. Ah, sim, o Tekken Force. É, que agora é o Devil Within, né? Sim. Ele continua, ele vai acontecendo outras vezes. É que foi, os jogos, eles traziam, como eu falei, eles traziam muitos extras, né? Minigames e tudo mais. E o Tekken Force era uma das coisas mais legais que você podia fazer pra várias coisas. Aí você travava a personagem, né? Conseguia coisas extras. O que você jogava com a bola de ferro era o quê? Tekken Ball? Tekken Ball. Tekken Ball. É, você tinha que fazer com a bexiga, com a... Não, você dava os golpes mesmo. Não, mas então, mas era uma brincadeira com várias bolas diferentes. É, sim. Bola de basquete e uma bola de ferro no final. E tem o lance também da personalização de bonecos, que começou e foi... Hoje é um negócio insano. Você olha pro boneco, você não sabe mais quem é o boneco que você tá lutando. Até ele dar o primeiro golpe. Tipo, é bizarro. Então vamos passar rapidamente pelos próximos jogos aqui. A gente teve o Tekken 6, que teve um foco gigantesco no enredo. Antes do Tekken 6, a gente teve a primeira expansão com subtítulo, que é o Dark Resurrection. Sim. Que é baseado no Tekken 5, que é um dos jogos mais lembrados também da comunidade. Um dos que eles jogam mais, tem um balanceamento mais legal e tudo mais. A gente teve o Tekken 6, com, como eu falei, um grande foco em enredo, né? Com zero canônico e tudo mais. Aí o Tekken Tegtorn, realmente, dois, que provavelmente, como você falou, é só uma junção de personagens ali. Eu acho que tem mais personagens da franquia, inclusive. E aí, a gente tem o Tekken Revolution. Esse aqui eu não conhecia. Tekken Revolution é um jogo grátis, que saiu pro Playstation 3, numa época que eles... O Hanada queria colocar o Free-to-Play em destaque, só que era um Free-to-Play e Pay-to-Win. Ele era grátis, mas você tinha créditos que você tinha uma quantidade de X por dia, e pra você evoluir o personagem, tinha que jogar mais do que a quantidade de créditos, né? Você tinha que comprar créditos e continuar jogando. E era só online, tinha ranqueamento e tudo mais. Não deu certo. É o Free-man da vida. Eu nem lembrava disso aí. Aí, finalmente, a gente deu o Tekken 7, com a introdução das Rage Arts, e também de vários personagens convidados, né? Tekken 7 é um negócio que dá pra dividir em duas etapas aí. Antes e depois do lançamento nos consoles. Porque ele saiu um momento que ele saiu no arcade e as competições eram feitas em PC. Tipo, era um negócio meio maluco, assim, que eles faziam. E aí, depois que ele saiu no videogame e ganhou algumas atualizações, o jogo virou outro. Assim, a quantidade de espectadores, a quantidade de popularidade do jogo, principalmente em eventos que não são dedicados a Tekken, onde as pessoas normalmente desligavam os strings. Agora, tipo, cara, foi um dos jogos mais assistidos do Último Evo. Tudo muito bonito, com os personagens convidados, que eu acho que dão uma gama, uma diversidade muito maior pro jogo e possibilidades. Você tem Gizzy Howard, Akuma, Noctis. E o cara do Walking Dead, que eu esqueci o nome, o Negan. Negan. Assim, falando por cima, os convidados. Olha aí que eleito de convidado é esse, mano? Não faz sentido. O Nato se vai pescar lá. Mas é um sucesso. Não, ele não pesca. Ele taca espada na tua cara. Ah, ele não pesca? Não. Só o que ele faz no jogo é pescar? Mentira. O Final Fantasy XV é legal. Olha, mas eu quero saber, eu tenho uma pergunta antes de encerrar aqui. Você gosta de Tekken agora, Hitlerman? Melhorou. Muito bem. Tô brincando, eu gosto. Muito bem. Eu quero saber de você aí de casa, qual que é o Tekken que você mais gosta? Qual que é o personagem que você mais gosta? Deixa pra gente nos comentários desse vídeo. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Lembrando também de acessar o nosso site, guiragueiro.com.br. O personagem que eu gosto é o Steve. Ele não foi junto pra mim, mas eu tô falando pra você. Então joga lá. Tekken 7 é legal e acessa o nosso site. O personagem que eu gosto é loja.geekreer.com.br, que lá tem vários personagens legais de vários jogos. Além de, de repente, ter alguns de Tekken que você pode encontrar por lá. Acessa e confere. Olha, esse aí é apelão. Só queria dizer isso só. Muito obrigado por você que acompanha a gente até agora. A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.